Fala rapaziada, Theo Santana pra mais um vídeo. Hoje eu tô aqui num restaurante na China, que é um dos meus favoritos. Eu vou contar uma história pra vocês que eu acho muito interessante. Que em 2010, quando eu cheguei aqui na China, cara, eu era estudante naquela época, tinha 22 anos, não tinha nada de dinheiro assim, cara. E aí, a minha mãe mandou pra cá com 400 dólares e eu tive que sobreviver isso até hoje, assim. Então, tive que pagar pra ela de volta e ela deixou 400 dólares e a partir daí o Theo se vira. Então, eu cheguei na China pouquíssimo, assim, sem nada em mãos e eu não tinha. Todo o dinheiro que eu tinha que comer era contado pro próximo mês, porque eu não sabia como seria o próximo mês, porque minha mãe não ia mandar mais dinheiro e aí eu não tinha o que fazer, assim, né. É uma região de... cidade de Lanzhou. E aí, cara, eu sempre ia todos os dias lá. Eu fazia duas refeições por dia. Meio dia e jantar. Meio dia e jantar. Meio dia e jantar. E eu só ia nesse restaurante. Naquela época, eu não sabia cozinhar, então era a única opção que eu tinha pra eu poder continuar sobrevivendo com esses 400 dólares que eu tinha. Naquela época, cara, um prato... A conversão da moeda de 2010... E aí, como eu tinha 400 e cada refeição que eu fazia dava em média um dólar, então eu sabia certinho quantos dias que eu poderia comer naquele restaurante. E, cara, é uma comida que eu gostava tanto, assim, que até hoje, quando eu vim pra China, sempre, eu acabo indo num restaurante de Lanzhou. Hoje eu tô aqui com a Xiaobo, com a Sky, com a minha família aqui, lembrando daqueles momentos. Naquela época, um prato, ele custava um dólar, né. Hoje, com a moeda chinesa aqui convertendo, já tá custando dois dólares. Então, a inflação bateu aí e o preço das coisas subiram, né. E aí, hoje eu tô aqui nesse restaurante, vou mostrar pra vocês os pratos, tá aí o Xiaobo e a Sky. Aqui, aqui fica toda a parte do restaurante, aqui, dos pratos que ele tem, toda a parte de pratos em geral. E lá fica a parte da cozinha, vou mostrar a parte da cozinha pra vocês darem uma olhada aqui também, que eu acho legal demais. Olha só, vamos ver se eles estão ali fazendo um macarrão. Vamos ver se eles estão fazendo lá, ó. Não sei se ele tá fazendo ainda. Olha como é que ele faz o macarrão. Alô! Ô, Zé Cães, cara, nós temos uma zoominha aqui, ó. Olha lá como ele faz. Ele fazendo o macarrão ali, que legal. Ele coloca ali. E aí, ali é a parte da cozinha, né. E aí eu queria que ele mostrasse pra gente como é que faz o macarrão. E, cara, é muito legal, né. E eles são uma região muçulmana. Ou seja, então as pessoas lá não consomem bebida alcoólica, não fazem carne. E eu gosto bastante de toda a comida do bar. Porque, na verdade, pra gente, é um macarrão, tipo esse estilo italiano. Eu até acho que Marco Polo, quando ele fez essa parte descoberta da rota da seda, que ele veio aqui pra China, ele, com certeza, ele trouxe influência desse macarrão de Lanzhou, né. Então, é muito legal. Um prato deve estar vindo ali. Ele falou que ele vai me chamar quando eles fizerem isso aí. E aí, até em várias cidades do mundo, assim, eles têm esse tipo de prato. E eu acho que é demais, assim, todos os alimentos, assim, e tal. E eu pedi um que é de alho poró, com carne. E a Shabu pediu um outro prato aqui também, que provavelmente a gente vai experimentar aqui. E aí eu vou mostrar pra vocês também. Tem vários, assim, tem vários pratos, dá pra mostrar todos aqui. Tem um com batata, carne e macarrão. Carne e ovo. Pimenta, cebola e carne. Tem outro aqui que é arroz frito. São vários pratos bem básicos. Porque eu acho interessante a culinária chinesa é que... Quando você vai jantar com os chineses, eles pedem umas coisas muito exóticas, assim. Eles pedem, tipo, uns pratos que são milaborantes, assim. Tipo, não faz sentido algum você estar comendo aquilo ali. Às vezes não é nenhuma refeição. E aqui, eles fazem algo simples, que é o que os chineses comem durante o dia a dia, assim. Então, essa é a questão legal, assim, desse restaurante, assim. Porque eles realmente fazem o que as pessoas consomem em geral, né. E aí, cara, até tem aqui, tipo, algumas coisas perante o muçulmano e tal. This shop is halal. Não pode trazer comida de fora. Não pode bebidas. Não pode fumar. Por favor, perdoe-me. E aí tem toda essa referência ao muçulmano, né, cara. E aí, cara, o que eu pensava na época, eu falava, cara, com certeza, se eles colocam principalmente essas questões religiosas, com certeza eles não vão zoar na comida, vão botar ingredientes ruins. Eles só querem servir uma comida que seja boa e represente o trabalho que eles queiram fazer, né. Então, eu sempre tive isso em mente, assim, falei, não, beleza. Se os caras estiverem brincando com religião e falando que não pode bebida, não pode fazer nada disso, com certeza eles não vão estar fazendo algo que seja zoado, né. E eu tinha muito medo de, ah, pegar comida ruim, comida estranha, essas coisas, né. Então, tinha bastante medo disso no passado. Aí, é isso, o prato vai vir daqui a pouco aí, vou mostrar pra vocês, e aí vamos ver como é que vai ser o food and taste. Mas com certeza todos os pratos que estão aqui já testei no passado e sei exatamente o sabor de cada um, porque essa, querendo ou não, foi a comida que eu mais comi na China. Ele tá fazendo macarrão ali, vou filmar. Vou ali mostrar pra vocês como é que funciona o prato ali. Ok, vamos lá. Há, há, há. Tchau, tchau. O chihuahuan, o budu juzai jaben. O budu juzai dago, ó. Ó, ele tá fazendo macarrão ali, ó. Como é que ele faz? Ele põe o trigo, o trigo, o arroz, ele vai esticando, coloca um pouquinho de macarrão, e o macarrão vai saindo. Olha que legal, ele bate, e o macarrão tá pronto. Ok, dois chihuahuan. Ele falou que por metade do macarrão, três minutos ali, a água fica fervendo e ele vai tirar daqui a pouco. Ele já prepara aqui com palitinho. Desculpa. Ele coloca ali, ó, todos os pratos aqui. Enquanto isso, a menina prepara ali já os pratos. Vai rala. Ela tá colocando ali, ó, a carne. E aí, normalmente com vapor alto, ela prepara os pratos, mistura. E aí vai colocando ali, ó. E ela faz toda a parte de fritura. Olha ali que legal. Cara, é até um calor muito alto. Coloca um pouco de água. Muito legal. E aí tu me pergunta por que eu gosto disso aqui, né, cara? Olha a qualidade disso aqui. Ele já vai tirando o macarrão aqui, ó. Já vai preparando um prato. Enquanto isso, a menina coloca ali alguns temperos, sal, pimenta. E aí ela vai colocando ali. Misturou. Já vai saindo aquele favor ali, ó. Um molho. Enquanto isso, ele já vai preparando outro macarrão aqui, ó. E olha a agilidade dos dois. Jogou na água. Um prato tá pronto. E o outro. E o outro, a menina prepara ali já. E ela vai aquecendo. Vai ficando. Muito legal. Ela continua aquecendo. Abaixou o fogo. Tirou. E vai colocando ali, ó. E o prato tá literalmente pronto. Chechê. Thank you. Thank you. E ela pegou ali. E já vai encaixando o outro. Os pratos ali, ó. Cara, muito legal isso aqui. Cara, legal demais. Mas espero que tenham gostado aí da aventura. Agora vamos experimentar o prato. Se ele vai ser o que a gente espera ou não. Mas realmente deu pra entender o porquê que eu vinha toda vida nesse restaurante e pedia sempre o mesmo prato, né? Porque vocês conseguiram perceber o que que eles tinham de... O restaurante, a comida, como é que foi. Então ele já serviu o vizinho do lado e provavelmente vai me servir também. Que eu pedi o mesmo prato. Eu acredito que ele já fez duas porções ali pra gente experimentar. Muito, muito legal mesmo. E ele serve junto com uma sopa. E o prato tá aqui, cara. Olha isso. Que coisa mais linda isso aqui. Agora você me pergunta. Cara, realmente é demais. Agora a gente pega no palitinho. Normalmente você come com palitinho mesmo. E aí aqui, ó. Você levanta. E olha isso. Acabou de sair ali. Mostrei o vídeo pra vocês. E agora aqui, ó. Você experimenta. Hum. Cara, a textura dessa massa. Se eu falar pra vocês que na Itália vocês não encontram. Vocês não acreditam. Você viu o quão fresca foi feito o macarrão. Eu sempre falo com meus amigos, cara. A massa da China ganha da Itália. E vou falar pra vocês. Nesse padrão ali que vocês fazem. Realmente os chineses sabem fazer. Eles só fazem isso há mais de mil anos. Hum. Se duvidar até mais tempo que os italianos. Cara, realmente é um sabor de explosão. E esse aqui é o quinto de alho poró. Com cebola. Pimentão. E pedacinhos pequenos de carne. Realmente, cara. Isso aqui é demais. Hum. É isso que mostra a agilidade dos chineses. Vocês viram a velocidade que ele fez dois pratos. Já passou um. Já preparou. A menina já fez. E provavelmente o prato que a Shaobo fez também. Deve estar chegando aí agora. Mas é isso. Então é o que eu queria mostrar pra vocês. O que me chama a atenção. Se mostra que na cozinha eles são ágeis assim. Eles são ágeis em qualquer lugar. E aí fora isso. Eles preparam sempre normalmente uma cebolinha. Uma sopinha. Que ela é feita com um molho aqui. E um pouquinho de cebolinha. Bem salgadinha. Que tem um gosto bem peculiar. E aí vai vir esse outro prato aqui. Que é o famoso. Lan Zhou Lamian. Olha só. Esse aqui. Esse aqui é o mais clássico deles. Que é o... Que é esse prato aqui. Olha só esse aqui. Esse aqui é o Lan Zhou Lamian. Que normalmente vai com uma base de água. Então é um macarrão. Não é tão seco, né? Que eles falam. Que é esse sopa. Vai com uns pedaços de carne. E aqui ele tá com um molho de tomate. E uma textura aqui, ó. Demais. Aí vem com esse cebolinha. Com esse... Com esse... Isso aqui chinês. E aí com cebola em geral. E aí carne. Normalmente de boi. Porque eles são muçulmanos. Eles não podem comer porco. E aí também tem bastante. Esse aqui foi o que eu pedi. Que eu acabei de mostrar pra vocês também. Bom demais. Dois prazos bem interessantes. E esse aqui. Eu vou experimentar agora. Pra mostrar pra vocês. Primeiro esse molho aqui. Que provavelmente deve ser um molho de tomate. Cara, se vocês... Gostaria que vocês imaginassem o gosto aqui. Um gosto meio... Ácido. Mas numa acidez perfeita. Assim, ó. É... Realmente demais. E aí... Esse aqui normalmente ele já é formato de sopa. Mas também na mesma base do outro, né? Ou seja, o macarrão. Com a carne. Também. E o molho ali, né? Cara. Bom demais. Os italianos que... Que se cuidem. Porque se... Se outros países descobrirem isso aqui. Eles vão ficar impressionados. Porque com certeza é uma das melhores comidas da China. Com mais de 15 anos de experiência de China. Posso falar isso pra vocês. Vou aproveitar agora. Espero que tenham gostado desse tour gastronômico aí. Mostrando um pouco do restaurante. Se tiver mais oportunidade faço mais vídeos. Mas é isso. Pra hoje é isso. Chega. Se inscreve no canal se puder. E... Vamos juntos. Até o Santana. Direto da China. Até mais. E fui.